Fala meu povo, bom do Brasil, vocês estão por aqui pra trazer um vídeo pra vocês passando na telinha meu grande amigo Paiacão, Marcial tá por ali, o tratador tá dando aquele talento nesse vídeo aqui eu vou trazer bastidores pra vocês, mostrar pra vocês como é que tá aqui a grande arena do Parque Veríssimo Guerra aqui dos bastidores na categoria profissional aqui da Guerra tá por ali, a resenha, o tratador dele tá por ali, eu deixo aí os pais passando na telinha Guerra Guerra trocando uma ideia com o vaqueiro Aetrajan e eu mostro pra vocês, tá por ali o Tiago Gonzaga, eu deixo aí os pais vai mexendo nos arredos o Erla Paiacão tá por aqui, o Marcial tá por ali, a galera aqui é tão quente que a galera aqui fica na sombra mesmo ninguém quer tá no sol não aqui ó, todo mundo aqui na hora que corre vem logo pra baixo aqui dessa cobertura aqui de alumínio pra se refrescar, porque realmente é muito quente, mas muito quente mesmo eu vou tá por aqui pra mostrar pra vocês agora tudo que tá acontecendo, meu patrão Tiago Gonzaga, o homem do Aras Ponte mostrar pra vocês como é que tá nesse exato momento aqui, categoria profissional na pista agora correndo o último rodízio, o último rodízio agora da categoria profissional, eu vou mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo, obrigado a cada um de vocês, galera, você que tá chegando no vídeo agora que não é inscrito no canal, muitas vezes você assiste meus conteúdos e não é inscrito, hoje 50% do meu público não é inscrito no meu canal assiste os vídeos, mas não são inscritos, então lembra agora galera, se inscreve no canal tá faltando se inscrever, a galera tá assistindo nosso conteúdo, mas não tá se inscrevendo passou ali o Júnior Brandão na telinha, o Júnior Brandão já bateu sua senha, eu mostrei pra vocês pode deixar isso, o Paiva bateu no Jack Toro, ó o Júnior Bocão aí agora chegando mais o vaqueiro, o homem do Danone Léo, né, o velho Canga, o velho Canga já bateu também do Danone Léo, Renan Tobias bateu uma no Pokémon e perdeu uma, tá, bateu uma no Lourinho e perdeu uma, Renan bateu as suas duas senhas e perdeu duas, deu ronamente, galera perdeu uma no Letty, bateu uma no Rei, certo, então eu tô por aqui pra mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui, na grande vaquerrada do Parque Veríssimo Guerra em Palafonso estamos na terra ... 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 o nome da férias, né Dê? galera, eu acredito que essa vaquejada não vai bater muita senha não, né? Vai bater muito não, aí o Trajano já bateu uma no no Carvalho, no Palomino, né? Bateu uma já agora tá correndo na égua do Ita, do vaqueiro de ouro, correu dois boi, falta mais de ouro pra bater, e agora ele tá aí fazendo o trabalho do Tratador Fine passando a escova, fogou a cela, levantou passa a escova, galera, essa escova muita gente pergunta pra que essa escova, essa escova serve pra tirar todo o grãozinho de areia pra pentear a esquilinha, pra pentear a calda do animal e a escova tira toda a areia que tiver evita do animal se pelar às vezes tem areia entre o anteperno, eles passam essa escova aí, pra tirar alguma areiazinha que fica, e passa o pano também, galera porque se não passar, o animal acaba se assando, galera, por causa da areia, imagina aí, numa região quente dessa a areia batendo aí essa égua pertence aí, ao Ita aí, o pai da Lorena e uma égua muito boa, galera uma égua muito boa, muito boa mesmo olha o Trajano montou, é a terceira vez que vai Trajano montou nela, as duas últimas vezes aí o Trajano entrou nas duas vaqueiradas, foi em Surubim e na Arena Pixber e vou estar mostrando pra vocês aqui galera, qualquer sombra que eu encontro, eu já vou ficando aqui embaixo, porque é muito quente mesmo tá aqui embaixo das bolas da pitura, tô aqui agora pra mostrar o Geraguerra, o Geraguerra já correu dois gols no showroom, falta mais dois vai por aqui mostrar o bastidor pra vocês Geraguerra e o showroom 10 o Geraguerra tá passando um burrifador aí na o cabeção pra limpar alguma coisa do showroom, e eu por aqui mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo praticamente em tempo real, trazendo vocês pra dentro da vaqueirada, vocês estão vivenciando aí os bastidores da categoria profissional, o último rodizo esse último rodizo tá correndo, Geraguerra desde Jairus, Renan Renato Delvano Almeida tá correndo um bocado de gente aí ainda, esse último rodizo aqui de Jairus Paiva já bateu no Jack Touro da Bahia, tá correndo agora no play Apollo Boom, e eu vou estar por aqui mostrando tudo o que acontece pra vocês, não é inscrito no canal se inscreve, acabou de se inscrever no canal deixa o like pra gente, pra você não perder nada do que tá acontecendo aqui na grande vaqueirada do Parque Veríssimo Guerra galera, essa etapa aqui na Bahia ela não deu tão grande a categoria profissional não eu acho que o profissional não vai chegar a 120 não, é de 120 pra trás categoria profissional, então vai bater em torno de uns 40, 100 pra trás né a disputa aqui, acredito que vai ser até mais mais cedo da noite, o Edgar Neto passando na telinha ali passou ali o coalhada tratador do Celso Vitória e o Celso Júnior por aqui tá o Maciel, né o Celso tá por aqui o tratador dele tá passando na escua, passando na franela deixando os animais prontos por aqui tá o Verdinho e o Adelani o Verdinho e o Adelani por ali o Adelani tá correndo na égua que o Verdinho corre agora tá correndo também no Boston Cast Fist o Adelani perdeu um a hoje tá correndo a segunda senha hoje no Boston Cast o Boston Cast Fist, né tá correndo sua segunda senha e nós estamos por aqui mostrando pra vocês tudo o que tá acontecendo o Emerson Vicente, galera também tá nesse final do rodízio o Emerson Vicente correu a primeira senha, perdeu tá nesse rodízio aqui agora também correndo, né pode ser que ele bata sua senha agora vamos torcer que ele bata sua senha também o Delvando tá por ali no Rei Big Dog o Delvando bateu uma senha no Rei Big Dog e perdeu uma senha no Leto tá só por aqui conversando, né trocando a ideia com Adelani e com o Verdinho o tratador do Verdinho Silva tá por ali dando o talento pro animal de esteira do Verdinho e eu por aqui mostrando tudo pra vocês o que tá acontecendo praticamente em tempo real na vaquejada aqui de Paulo Afonso do Parque, Veríssimo Guerra nós estamos aí vivenciando mais uma etapa do campeonato Ride Bet Portal no oferecimento e companhia dos arreios você que quer comprar tudo em arreamento procura aí na cidade de Cachoeirinha cidade do Coro do Aço que você vai encontrar tudo em arreamento que você precisa, né loja aí, companhia dos arreios localizada na cidade do Coro do Aço em Pernambuco, em Cachoeirinha a quebrada do meu amigo Tarcísio Avelóis em janeiro vamos estar por lá em janeiro vamos estar aí no Parque Avelóis mais uma etapa do campeonato PFB de raquejada tá passando na telinha aí com aquele lá do Ceará grande amigo e o Gordo MF Gordo MF, galera pra quem não sabe é o novo vaqueiro do Manca da Bahia, tá Carlinhos Santos não é mais o vaqueiro do Cavalo Manca da Bahia o novo vaqueiro agora do Manca da Bahia do Manca do Nafro é o Gordo MF o Gordo MF agora faz parte do Manca do Nafro tá montando o Cavalo Manca da Bahia que passou pela cela do vaqueiro João Vitor passou aí certo final de semana na cela do vaqueiro Carlinhos Santos e agora está na cela do vaqueiro o Gordo MF o Gordo MF agora é o novo vaqueiro da cela do Cavalo Manca da Bahia nós vamos por aqui trazendo informação mostrando pra vocês tudo que está acontecendo deixando vocês informados como é que está de comum e eu estou aqui pronto preparado e querendo fazendo conteúdo deixando vocês informados atualizados de tudo que acontece nas grandes vaquejadas do Brasil o tratador está por aí passando o pano deixando aí o Cavalo o Rei Big Dog prontinho aí descansando hidratando que o sol aqui está quente o Adelaninha Médico está por ali o Adelaninha Médico restando mais um boi para ele bater a senha no Boston Cast Fishing o Verdinho está por ali nos contatos o tratador de Verdinho cuidando do animal de esteira e eu por aqui fazendo esse conteúdo mostrando para vocês tudo o que está acontecendo o Emerson Vicente galera já botou dois bois falta só mais de dois bois para o Emerson Vicente bater sua senha falta só dois bois para o Emerson Vicente bater a senha dele quero mandar um grande abraço para o meu patrão Everardo Neto galera lá do Rancho Eloá como é que está com a gente está aí lá em Engar alô meu patrão Everardo Neto Rancho Eloá um grande abraço bom no Brasil o Celso Vitório bateu o Boi também para bater a senha o Celso Júnior o Geraguerra perdeu o boi batendo o show agora ele está numa emanda dinastia pelo host ele perdeu o boi de bater no show com 10 o Adelaninha restando só mais um boi também para ele bater a sua senha aqui no Boston Cast Fishing nós estamos por aqui mostrando para vocês tudo o que está acontecendo praticamente em tempo real trazendo vocês para dentro da vaquinhada para fazer vocês sentir aqui isso aqui é bastidores da categoria profissional tudo o que acontece na categoria profissional estou trazendo para vocês praticamente em tempo real deixando vocês informados conectados sabendo de tudo o que acontece está orrando na resenha ali com o Verdinho vendo as orelhas do Verdinho vendo as orelhas do Verdinho e eu por aqui mostrando tudo para vocês galera não é inscrito no canal se inscreva nos ajuda a galera disse que gosta do meu canal mas infelizmente a galera não está se inscrevendo muito muita gente está deixando passar em branco não está se inscrevendo está assistindo o vídeo está gostando então se inscreve no canal que nós estamos por aqui agora nos bastidores mostrando aqui o Renan e o Renato Renan está correndo agora no Lourinho Renan perdeu uma cena no Lourinho está correndo sua segunda cena e nós estamos por aqui mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aqui na grande raqueada do Parque Veríssimo Guerra tudo com Deus nada sem maria agradecendo a cada um de vocês meu amigo Rogaciano um grande abraço meu amigo Carlos Sérgio lá de Pilões meu amigo Marquinho lá de Zedloca do Maranhão meu amigo lá de Brasília um grande abraço aí e a galera está por aqui dando aquele talento passando a fronela passando a escorro índio que é um dos melhores tratadores aí do grupo Marcos Deus com leite como está por aí o Marlo também que cuida do Pokémon o índio é um o tratador especial do Cavalo Mestre e o Marlo do Pokémon galera muito obrigado a todos vocês espero que vocês tenham gostado do conteúdo isso aqui foi um conteúdo de bastidores mostrando a vocês tudo o que aconteceu no último rodízio aqui da categoria profissional no Parque Veríssimo Guerra deixando vocês aí sabendo de tudo que aconteceu a palavra é gratidão pelo meu inscrito atingimos os 40k vamos se inscrever aí vamos bater aí os 45 se Deus quiser daqui ao final do ano nós atingimos os 50 com fé em Deus muito obrigado saindo daqui vamos direto sair para o Parque Maria da Luz em Campina Grande vai ser a nossa volta nossa próxima parada aí do Ride Back Portal valeu minha galera boa do Brasil fiquem todos com Deus